E aí E aí E aí E aí E aí E aí Agora, e por que eles? Cala a boca! Cala a boca, seu idiota! Cheiria do pranqueiro para o pânico! É hora perfeita para o pânico! Eu estou perdido! O Andy se foi! A gente vai montar por dois dias e por tudo culpa sua! Que? Culpa minha! Você tinha me montado pela janela pela primeira vez? Ah, é! E pela sua máquina de papelão arruinado! Fazendo com que o Andy se contasse mais com você do que em mim! A pessoa sabe que o Andy está falando sério, meu irmão! O quê? Do que você está falando? Mas eu pensei que o Andy estava achando como uma hora Eu pensei que o Andy estava achando como uma hora Mas aí eu tive uma grande ideia Eu pensei que você, meu irmão, que causou um gancho com o comando estelar Você é um brinquedo! Você não é verdadeiro Buzz Lightyear! É só um boneco com movimento! Você é um brinquedo de uma criança! 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 E muito mais! Eu também monto Legos! Eu faço muitas coisas muito especiais aqui com o Lego! Como vocês podem ver! E também eu faço as dublagens de diferentes idiomas! Como Arábia Saudita, Bulgária, Croácia, Polônia, Japão, Rússia, Estados Unidos, México, Brasil, Portugal, Espanha, França, Alemanha, Suécia, Italiano e Grécia! Então, se vocês gostaram do meu vídeo, ajude aí, dê um like aí no vídeo, se inscreva-se no meu canal e ative o sininho também, para não perder as notificações! E também vejo o meu outro vídeo do Guilherme Grieves, que está muito legal, para vocês saberem como é que eu fui, tá? E aí